Um dos rumores mais curiosos sobre a quarta temporada do acampamento jurássico é que um personagem importante vai bater as botas E avaliando as teorias de vocês, o Kenji estaria completando seus 18 aninhos deixando assim de ser imortal por ser de fato menor de idade Abre aspas, ele vai deixar assim de ser uma criança Mas será que a produção da quarta temporada, que pode mesmo ser a última, vai ter coragem de matar um dos campistas? Vamos analisar essas informações e muito mais nesse vídeo, simbora Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, manos e fulanos Eu adoro fazer esses vídeos, o apoio de vocês é sensacional Eu me sinto cada vez mais disposto a trazer novos vídeos desse assunto sobre a série, sobre o novo filme Então se você tá chegando agora, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações Pra não perder nenhuma informação sobre a quarta temporada do acampamento jurássico E comenta aí quem você acha que vai bater as botas nessa próxima temporada Bom, se não bastasse o sucesso dessa franquia, o sucesso dessa série O meu vídeo, onde eu revelo vários rumores sobre a próxima temporada, sofreu um pouquinho com direitos autorais Por isso eu precisei tirar um pedacinho do vídeo, onde eu falo um pouco sobre um dos campistas morrer Motivo que me fez fazer esse vídeo aqui, pra falar especificamente desse rumor Se você quiser conferir a lista completa do que pode acontecer ou não na quarta temporada Assiste lá, tá aí no card no canto superior direito da tela Eu explico tudo bem detalhadinho Menos isso sobre um campista morrer, porque eu precisei cortar esse pedaço Então por isso eu tô realizando esse vídeo aqui Maravilhosa! Eu particularmente torço pra que nenhum campista morra Afinal, são todos legais, né? São boas pessoas E não é porque gostamos de um, que a gente vai querer o mal do outro Eu achei esse rumor bem pesado Porque toda essa amizade, ou até mesmo a irmandade que eles vinham construindo desde o início Seria arriscado demais sacrificar um campista Tipo o Kenji e o Darius passam a quarta temporada inteira brigados E quando eles finalmente se acertam no fim O Kenji acaba tendo que se sacrificar Salvando assim a vida do Darius Dessa forma Porque na boa, é a única forma que a gente consegue enxergar de um campista morrer Se sacrificando pra salvar a vida de um amigo Não tem como a gente aceitar isso de outra forma É difícil de aceitar, né? Mas é a única forma mais aceitável que eu posso ver É essa Hoje em dia, não vemos personagens de animação psicopatas Assim como, sei lá O Scar manipulando tudo pra morte do próprio irmão no Rei Leão Mas vemos perdas dolorosas Como a morte do Henry, o pai do Arlo Do filme O Bom Dinossauro Pensando nisso, pode ser que morra um personagem importante Que não seja um dos campistas Eu torço pra isso, tá? Podendo ser até um vilão humano Que normalmente os vilões são dinossauros Mas pode ser que um personagem importante morra Só que do mal Tomara, né? Tomara que seja um vilão Se infelizmente for um dos campistas que vier a morrer Eu acho que o Kenji, por ser mais velho Pode ser, né? Ou talvez a Sammy Por causa da Manta Corp Girando em torno da trama Ou mesmo a Yasmina Que na terceira temporada se mostrou disposta a morrer Pra salvar a amiga Já o Ben, a Brooklyn e o Darius Provavelmente estão fora de cogitação Por serem aparentemente mais jovens Mas em geral não esqueça de comentar a sua opinião Gosto muito de ler os comentários de vocês É bem divertido E também confiram a minha série do jogo Jurassic World Evolution Que eu finalmente trouxe pro canal Tá bem divertido de fazer Eu considero bastante lá os comentários da galera Que já é avançada no jogo Faz muita diferença nos próximos episódios E pra gente também já ir entrando no clima Do Jurassic World Evolution 2 Maravilhosa Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever e ativar as notificações Pra não perder os próximos vídeos E muito obrigado a todos Pela audiência A gente se vê logo mais Valeu Valeu Daí mesmo Daí mesmo da sua casa Acesse www.noneclasspresentes.com.br Baixe agora E torne-se um criador de jogos Acessa lá E torne-se um criador de jogos E torne-se um criador de jogos